O aparato televisivo está longe de ser neutro. Os veículos transmissores pedem que notícias sejam feitas, não encontradas. E os mesmos patrocinadores comerciais alimentam a TV com dinheiro. Isso significa que todos os programas noticiários, assim como programas esportivos, dramas, programas de comédia, entrevistas, shows de perguntas e respostas, são, na verdade, entretenimentos que rendem lucros. Estações de TV são possuídas e ou controladas por várias corporações com interesses aliados àqueles que tomam as mais altas decisões políticas e econômicas. Os noticiários de TV combinam ações sob o holofote com uma edição sofisticada e procedimentos de enquadramento para criar um produto efêmero, narrado e ritualizado. A TV é impetuosa e interativa. Milhões de telas funcionam como um fórum coletivo, embora não seja um fórum livre. O teatro, direcionado, feito pela televisão, ou pelo menos pela mídia altamente consciente, é, em sua grande parte, político.